Preso homem acusado de roubar celulares. O suspeito e outro comparsa agiam na Grande Goiânia. Em um dos assaltos, a vítima foi assassinada mesmo depois de entregar o telefone. Maicon Regi dos Santos é acusado de atirar em um vigilante bancário para roubar um celular. O crime foi em novembro do ano passado. Luan Alexandre do Carmo foi morto com um único tiro no peito, mesmo depois de entregar o celular ao ser abordado no condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. O aparelho, de acordo com a polícia, foi vendido por 150 reais. Ainda segundo a polícia, Regis agia na companhia de Silvio José dos Santos. A dupla só roubava celulares e usava moto e carro. Eles agiam na Grande Goiânia. Também roubavam em grandes eventos musicais. As investigações da DEIC levantaram que a dupla agia há muito tempo. De acordo com o delegado, em apenas um dia, os suspeitos chegavam a roubar até cinco celulares. Andavam armados com revólver. Em outras situações também praticavam roubo utilizando de faca. Enfim, outras vezes nem arma utilizavam, apenas simulavam que estavam armados e abordavam as vítimas.